Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje é sábado à noite, eu tô gravando, tá? Pra vocês o vídeo de acabados. Hoje é 28 e esse vídeo ele vai na terça-feira pra vocês, tá? Eu não sei se esse mês é 30 ou é 31, mas vamos lá, né? Olha o que interessa, bora pro vídeo que hoje eu vou mostrar tudo que acabou nesse mês pra vocês, tá? Ignorem minha voz que eu tô bem gripada, gente, então, mas mesmo assim vamos lá, né? É também aleatório esses acabados hoje. Vou começar falando que acabou esse condicionador aqui, ó, da Tralala do Luiz, tá? Esse meu shampoo neutro limpeza capim limão da Palmolive. Esse creme aqui da minha mãe, que a gente tava usando colágeno e vitamina E, que ele venceu dia 3 de agosto de 2024, o Luiz arrancou o rótulo da frente. Mas ele é da Idramais, tá? Os produtos Idramais são muito bons, né? Eu gosto. Aí acabou o shampoo, né, da Tralala também, do Luiz. Essas artes flexíveis aqui estão em uso, tá? Foi do último vídeo que eu postei pra vocês de comprinhas. Tô descartando essa embalagem aqui d'água de colônia, meu amorzinho, né, do Luiz. Acabou também, meu, esse livrinho, que eu não sei nem onde tá a tampa. Que é aquele tratamento único, né, que é igual aquele da Trance. Só que é da Belkitt, né? Ele tem, deixa eu ver aqui, 200ml. Acabou essa minha acetona aqui. Acabou não, né, gente? Tá em uso, só que eu coloquei no potinho. Esse soro aqui. Que é o Nazonex. Esse sabonete aqui que o Luiz usou, já acabou também, né, que é o Protex Men. Deixa eu colocar aqui, ó. Acabou esse meu tônico da Gold Spell, que eu peguei só o bumpizinho daqui, tá? Pra poder pôr na colôniazinha do Luiz. Então, acabou ele, tá? É de 250ml, gente. Esse tônico aqui, ele é R$30,00, né? Muito bom. Só que vocês podem ver, né, que eu cortei o cabelo de novo por causa das pontas. Logo, logo cresce de novo. Aí, gente, é... Tô descartando a caixinha desse redução de 200ml. Tô descartando aqui uma gelete da Vênus, da Sin Steve, ó. E a caixinha. Acabou essa pasta aqui do Luiz, da Oral-B. A caixinha, eu não sei se é dela ou se é da outra que eu coloquei em uso agora. Tô descartando essa saboneteira aqui do Luiz, que ele quebrou. O negocinho da... Dessa água de colônia aqui, né? Minha escova, eu estou descartando. Tá? Aparelho de bombinha também. Ó, essa escova mais velhinha aqui do Luiz. Mais sorinho. Mais outro aparelhinho de bombinha. Outra escova do Luiz, que é da mesma da branca, né, gente? Que ele ganhou na escola, tá? Então, é távimo em uso também, né? Acabaram duas dessas pomadas aqui, que é a... É a acetato de dexametasona, que eu uso na dermatite. Outro aparelhinho de bombinha. Sorinho. Essa escova aqui do Luiz também. Essa pomada aqui pra dor. Mais essa escova aqui era a minha. Essa aqui do Luiz. Outra dessa de dexametasona. A lênia, né, que é a bombinha que coloca nesse inaladorzinho aqui, ó. Tá? Outra dexametasona. A vitamina da caixa, né? Dessa caixinha aqui, ó. Tá? Que é a reduxão do Luiz, tá, gente? Que é pra baixa imunidade. Esse soro aqui também. Tô descartando esses adesivos aqui, né? Só a cartelinha que acabou. Esses aqui, gente, que eu comprei não valem nada. Eles são de... Zebrinha. Eles não colam, gente, na unha. Quando a gente vai tirar ele, fica todo... Ele sai todo, sabe? Se quebra com facilidade. Mais um acetato de dexametasona aqui. Deixa eu pôr esses aqui, gente, no saquinho. Na sacola, né? Tem mais outro pacote aqui. Então, gente, acabou muita coisa nesse mês aqui. Eu não sei se eu vou começar a juntar, né? De três em três meses pra postar pra vocês, né? Eu tenho que ver o tipo de conteúdo que eu vou voltar a gravar, né? Sobre cabelo, que eu vou começar a gravar, o que eu não vou. Eu vou gravar esse vídeo agora de acabados. Eu vou gravar um vídeo de conteúdo de cabelo que me pediram faz tempo. Se eu não me engano, foi a Ellen Makeup que pediu. E mais uma outra moça que também me pediu pra mim poder estar mostrando, né, gente? Meus perfumes. Como vocês viram aí no último vídeo de... Respondendo perguntas, né? Eu fui e coloquei ali, né? É a pergunta dela. Eu respondi a pergunta dela, no caso. Deixa eu ver. Não tem mais. Essa sacola aqui acabou. Bom, então eu vou estar postando, tá? Pra vocês. Agora tem essa daqui, ó. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu acho que eu vou começar a gravar assim, né? Acabou essa minha máscara aqui, colágeno não der seda. Já tenho resenha dela aqui no canal. Vou deixar o link ou nos cards aí em cima. Agora essa daqui acabou, viu? Essa acetona aqui acabou. Tá? O meu soro, gente, que durou seis meses. Seis meses. Porque eu voltei pra casa, meus pais eram em abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Cinco meses durou. Aí acabou o condicionador, né? De colágeno também. Acabou esse tônico bomba aqui de antiqueda da Ação Line. Óleo de banana da Beira Alsta, eu comprei outro. Eu gosto de sempre estar limpando o vidro dos montes com óleo de banana. Acabou esse absorvente aqui da Intilus, né? Que eu usei antes de eu voltar a tomar injeção. Vou ter que tomar injeção com o mestral. Algodões da Apolo, né? Ó, que acabou aqui também. Vou tirar a maquiagem, fazer limpeza no rosto. Acabou esse shampoo Johnson. Ele venceu, gente, o mês 7 de 2024. Mas ainda dava pra usar. Tava lavando o meu óculos com ele. Então acabou. Um soro. A caixinha da minha alenha. Um pacote de toalhinhas umedecidas da Piquitucho com... Deixa eu ver aqui. 96 unidades. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Com 96 unidades que acabou. Coloquei aquela tampinha flip top de outra. E eu acabo essas toalhas umedecidas e maquilante que foi resenha no canal. Semana passada. Acabou o shampoo, tá? De colágeno da Nina Secrets. Também. Mais um soro. Minha tinta da Maxton que eu usei... Quinta-feira. Isso, quinta-feira que eu piquei meu cabelo, foi na... É, na quinta-feira. É... Outra pasta. Que du du. Né? Outra caixinha. Outra coisinha de bombinha. Esmaltes. Acabou esse... É... Black Tie. Tá? Da Dylos. Eu amo esse esmalte. Tem que ficar marca. Esse aqui que, na verdade, era um óleo secante. Tentei fazer um esmalte no vidrinho, mas já tinha uma cor desse esmalte, então não gostei. Então tô descartando o vidro. Acabou esse amarelo aqui da Risqué, que eu tenho que comprar outro, inclusive, que é o amarelindo. Eu acho lindo esse esmalte. É... Esse aqui era uma base fosca, eu fui tentar fazer um esmalte, mas daí saiu essa cor aqui que eu já tenho. Outro nasolive desse. Esse meu esmalte aqui secou também. Da Impala, que é o... Sereia cremoso. E só, gente... É... Só. Tá? Então, eu estou descartando aqui. Né? Esses acabados. Vou subir agora o vídeo pro canal. Não vai edição. A única coisa que eu vou fazer é só o título mesmo, né? Pra quando for postar, ter que ter tudo bonitinho. E a capa, né? É... Não vou editar esse vídeo. Tá? Só vou só... Amanhã eu já jogo essas coisas fora, né? Porque hoje é sábado. Amanhã é domingo, né? Então, segunda-feira é dia de lixo. Aí eu vou jogar. Então, gente, é... Acabou muita, muita coisa. Esse mês, né? Esse mês, né? Como vocês podem ver, acabou aí duas sacolas cheinhas de produto. Eu vou tentar agora é setembro, né? Outubro, novembro. Em dezembro eu vou trazer o vídeo de acabados aqui pra vocês, tá? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixem aí o like de vocês. Se inscreva aqui embaixo no canal. E ative o sininho, gente. Pra vocês não perderem nenhuma notificação, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.